E como é que são feitas essas fiscalizações? A gente viu ali que tem reunião com promotores, justiça antes, como é que é na prática que funciona? Bem, essas fiscalizações por conta do programa, elas ocorrem mensalmente. Todos os meses, alguns municípios do estado são escolhidos para que recebam essas equipes. Então, são contempladas de cinco a oito comarcas, tem comarcas que tem dois, três, até cinco municípios, ou seja, são diversos os municípios que são abrangidos por essas operações de fiscalização. Então, um determinado dia, essa equipe daí comparece no gabinete do promotor, onde há uma reunião de abertura, onde eles combinam de que forma que vão ocorrer essas operações, acertam alguns detalhes e saem a campo. De vez em quando, o promotor também sai junto, depende da disponibilidade dele. Então, cada órgão tem a sua atribuição específica, exerce seu papel ali no campo, e a soma dessa fiscalização resulta em alguns documentos que são encaminhados para o Ministério Público para que ele possa agir ali na frente. É importante que a gente mencione quais são os órgãos parceiros, porque o programa não é só do Ministério Público. Embora tenha sido idealizado pelo Ministério Público e é por nós coordenado, ele é de todos os órgãos parceiros, que é a SIDASC, é o Ministério da Agricultura, o MAPA, é a Vigilância Sanitária, é a Polícia Militar e Polícia Militar e Ambiental, o Conselho Regional de Medicina Veterinária e também a Fazenda, a Fazenda Estadual. Então, quando há essa fiscalização no campo, nos estabelecimentos comerciais ou na indústria, e se constata a presença de alguns produtos produzidos ou comercializados em desacordo com a legislação, esses produtos são considerados impróprios ao consumo e por imposição legal, ou seja, por dever da lei, esses produtos são obrigados a serem retirados do mercado de consumo. Eles são apreendidos e também obrigatoriamente inutilizados. Muitos se indagam, poxa, mas por que não vai ser destinado a uma creche, a um asilo ou uma outra instituição que tenha necessidade? Pela razão óbvia de que se pode fazer mal para os consumidores que estão pagando, também pode fazer mal para esses consumidores, porque aquele produto aparentemente está íntegro, mas por trás dessa integridade pode ter uma bactéria, algum fator desencadente de uma doença que pode levar à cegueira, à dificuldade de mobilidade, a problemas neurológicos e até a morte. Ok.